Um menino de 8 anos matou o próprio cunhado com um tiro na cabeça em Jacareí, no interior de São Paulo, na última segunda-feira. O disparo acidental foi feito com a arma que era da vítima. Wanderson dos Santos, de 27 anos, tinha licença de colecionador e deixou a arma no banco de trás do carro. Ele foi até a escola buscar o filho e o cunhado e as crianças começaram a brincar com o revólver. Foi quando o garoto disparou acidentalmente contra o homem. Segundo a polícia, a arma de colecionador estava com documentação regular. O caso foi registrado como omissão de cautela e morte acidental. Wanderson era corretor de imóveis e deixa dois filhos, um de 5 e outro de 2 anos. E aí E aí